Existem hoje no Brasil pelo menos 30 selos confiáveis para identificar se um produto é sustentável. Mas existem muitos outros que são apenas propaganda enganosa. Veja agora na coluna sustentável de André Trigueiro. Você já reparou na quantidade de selos verdes que aparecem estampados nas embalagens de diversos produtos espalhados por aí? São marcas que se dizem ecológicas, sustentáveis, preocupadas com o meio ambiente. A pergunta é, dá para confiar? Mais ou menos. Olha, a gente tem que acreditar. É só propaganda, não acredito não. Eu acho que existem órgãos que fiscalizam isso, associações, selos específicos. Uma pesquisa recente da Associação de Defesa dos Direitos dos Consumidores, a PROTEST, revelou várias irregularidades do uso de selos verdes. A palha de aço, por exemplo, ela dizia que ela não contém bactérias, ela tem ali um apelo eco, mas nós sabemos que isso não é verdade. Existe bactéria. Alguns produtos se dizem orgânicos, quando a PROTEST foi analisar, tem componentes químicos. Também olhamos shampoos auto-intitulados como ecológicos e, na verdade, eles têm o parabenos, que é uma substância química encontrada nesse tipo de produto. Para piorar a situação, em alguns casos, os produtos com selo verde podem custar mais que o dobro da versão original, sem nenhuma vantagem para o meio ambiente. Para a Associação Brasileira de Normas Técnicas, falta credibilidade à maioria absoluta dos selos verdes. Eu diria para você que no mundo, uma média de uns 500 selos verdes, dentre os quais você poderia, sei lá, separar uns 100 que você poderia realmente ter uma confiança. A ABNT lançou o próprio selo em 2008. Para obter a certificação, o fabricante é obrigado a seguir até 30 exigências que variam de acordo com o produto ou o serviço. O custo da certificação varia de 15 mil a 150 mil reais. Foram certificados, ao todo, 235 produtos e três serviços já receberam o selo da ABNT. Até o bondinho do pão de açúcar entrou na onda do selo verde, reduziu o consumo de água e energia, intensificou a coleta seletiva de recicláveis e realizou vários outros ajustes para se tornar a primeira atração turística certificada ambientalmente do Brasil. De alguma forma, nos obrigou a melhorar mais ainda daquilo que nós estávamos, de uma forma mais ecológica possível. Se a propaganda é a alma do negócio, quem anuncia produtos sustentáveis que não merecem ser chamados assim, tem culpa no cartório. E desde 2011, esses anunciantes estão na mira do CONAR, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Para dar veracidade, para dar credibilidade e mais responsabilidade, de fato, socioambiental, das empresas, marcas e produtos em sua comunicação. Em um ano e meio, foram analisadas 30 campanhas publicitárias suspeitas. Nove foram obrigadas a fazer ajustes e duas foram suspensas. A grande maioria das falhas foi na omissão das informações. Se alegava uma vantagem, sem fazer com que o consumidor pudesse comprovar a veracidade daquilo. Apesar do avanço da consciência ecológica, o Brasil continua sem uma lei que regule a certificação ambiental. Enquanto a lei não vem, não há outro jeito de se proteger, se não buscar informações sobre o tal selo verde. Principalmente, qual foi a instituição que concedeu esse selo? Porque, sendo uma instituição que você conhece, que você sabe que ela tem um reconhecimento nacional ou internacional, você vai ter uma certeza muito maior de que aquele trabalho foi feito de acordo com as boas práticas da rotulagem ambiental, que serão mais importantes para você saber. Legenda Adriana Zanotto